Não pare no tempo, deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para Pedágio. Baixe o app e peça a sua. Tchau! Histórias de Gramado, oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades. Recebendo hoje a amiga Denise Foss, a Denise, grande parte dos gramadenses conhece, hoje a empresa, o Café Colonial de Lanona, ali na Linha Nova, acho que a grande maioria dos gramadenses também conhece, está há tanto tempo lá, com a dona Azulmira, o seu Pedro, Foss, tocando o negócio, mas é importante, Denise, a gente te convidou aqui, nós tínhamos convidado o seu Pedro, a dona Azulmira, eles estão com muito trabalho lá, deixar um abraço para eles também, né? E Denise, para a gente conversar um pouco sobre a história da tua família, que é uma história, além de ser bonita, ela também tem muito a ver com a própria história de Gramado, né? Ali, aquela região da Linha Nova, famílias bem tradicionais, né? Então, dá uma boa noite, que tu tenha aí condições de mostrar para nós aquilo que vocês fizeram e estão fazendo por Gramado, né, Denise? Boa noite, Luia, boa noite a todos, é uma responsabilidade, né? Está representando o nono e a nona, como eles são carinhosamente chamados. A história da família Benete, que é da mãe, né? Da mãe, né? Dona Azulmira. Foz do pai, daí ali junta também o Sônego e o Boff, né? Pelo lado das nonas. Eu acho que tem uma palavra que define a nossa geração, assim, de muito trabalho e visão empreendedora, né? A mãe foi referência por muito tempo na comunidade como professora, que além de dar aula, ela fazia vários projetos, assim, que envolvia a comunidade, ela era catequista, então, aquela figura da professora ainda que abraçava um pouco de tudo na comunidade. Eu acho que até psicóloga, um pouco de médico, né? Até via tudo. E eu lembro muito das histórias que o nono e a nona contavam, tanto dos Foz como dos Benete, sempre ligados muito à terra, né? O plantio de frutas, de fumo, já teve uma época. E também de muito trabalho, né? E o café é uma coisa muito forte, assim, na minha cabeça, que eu lembro que nos domingos, os homens iam para a sociedade jogar, jogar bocha, jogar carteado, né? E as mulheres, às vezes, era o tempinho que elas tinham para se reunir com as irmãs, com os próprios filhos, e faziam esses cafés da tarde. Tanto que, quando eu deixei a prefeitura, enfim, também fui professora, eu fui para lá com essa ideia, assim, de que aquela degustação que antes existia pudesse se tornar aqueles cafés tão amorosos que a gente tomava na casa da tia, da nona. E eu acho que um pouco do café dela nona hoje é isso. É a pessoa chegar lá e se sentir um pouquinho na casa da nona, tomando o cafezinho feito lá no passado, no fogão a lenha, o pão, o grôstole, né? Aquelas coisas típicas que a gente nunca deixa de gostar, né? É, isso aí, na verdade, é um resgate da história. Mas assim, Denise, é importante, a gente procura aqui sempre também pegar um pouco lá do passado. Os teus avós, enfim, parte de mãe, de pai, porque essas duas famílias, Foz, Benete, o Sônico também e o Boff, né? São famílias que ainda hoje têm muitas, muitas, né? São várias e várias e várias famílias que moram naquela região. Pega ali, Linha Nova, São Roque, Linha Bonita também, quer dizer, então ali embaixo tem Forqueto, não sei se tem alguém da família ali também, mas, vamos dizer, são uma família, talvez uma das mais tradicionais e das mais antigas da região. Lembrando sempre, né, que a Linha Nova foi a primeira sede do Distrito de Gramado, né? Lá no início do século passado, né? E então, assim, qual é a origem das famílias? Tu sabe de todas, ou de algum... Vieram da Itália, provavelmente, mas eles vieram para o Brasil, para onde? Depois vieram para cá. Trento, a Foz, e Gênova, a Benete, né? E todos vieram inicialmente para Caxias, né? E depois que vieram para Gramado, com aquela esperança, né? De que a gente já sabe aquela história de que tinha muita terra para ser trabalhada. E foi isso que eles fizeram. Que época, mais ou menos, eles vieram. Em 1875. Então, foi bem no início mesmo, foi junto com Gramado. Foi junto com Gramado. Citei na história ali, um pouquinho antes de 1900, ali, 1800. Que foi o tempo da imigração, porque, na realidade, nós estamos fazendo 150 anos da imigração italiana. Isso. Se nós vamos pegar nesse período, são quase 150 anos. Então, foram os primeiros imigrantes, vamos dizer, que vieram para cá. São dessas famílias. É engraçado, porque a história da família Foz com a Benete se cruza em vários momentos. Teve uma época lá atrás que eu fiz o... Ajudei a fazer a árvore genealógica da família Benete. E é impressionante como, no decorrer de todos esses anos, tiveram casamentos. Casamentos entre famílias. De Benete com Foz. Mas eu acho que isso era até uma coisa normal na época, porque tinha um convívio muito grande, a comunidade próxima. Aquela história, tu conheciam entre si, primos e tal. Tu ia no, sei lá, quando tinha um baile uma vez por ano, uma festa de igreja. Tu é de que... É, a primeira pergunta... Conheciam no colegio, na brisoleta, aqui, ali, lá da Linha Nova também, né? A primeira pergunta de que gente que tu era, né? Isso, isso. E eles... A gente sabe também que a colonização se dividiu um pouco. A alemã foi para um lado, a italiana para o outro. E que havia um certo preconceito até de uma linha para outra. que os pais, na época, eles queriam que os filhos namorassem alguém que fosse da mesma linha, né? Certo. E por isso também... Isso realmente era comum. Era comum. Porque era o meio, né? Na verdade, tu conhece aquele teu meio, tua convivência, aquele time meio. Tu vai gostar de um guri, de uma guria, de um rapaz, de uma moça. Tu tá ali no meio. Se é teu primo, alguém da família, não tem, né? Nossa, é muito importante. E também, naquele tempo, era também uma característica, né? De ter muitos filhos, famílias muito grandes, né? Muito grandes. É muito comum tu ter dois irmãos casados com duas irmãs. Irmãs. Isso é muito comum. Ainda nós temos, né? Famílias, né? Isso mesmo. Então, isso é legal. E assim, dentro dessa questão de história, então, vieram os avós que vieram para cá. Bisavós. Bisavós, tá. E eles estabeleceram ali, os avós ficaram ali, os pais também. Então, vocês estão já na quinta geração, assim, já com teus sobrinhos e filhos e tal, né? E sempre com a terra. Que tipo de cultivo, assim, que alguma coisa tu lembra? O outro, o pessoal deve ter te contado. Ele era a subsistência, né? Trigo. Falou antes, porque nós tivemos em Gramado, o período, assim, tinha que produzir tudo ali. Então, tinha as trilhadeiras, batia trigo, tinha fruta, teve um período com muita fruta, né? Também, porque, principalmente, tinha a fábrica ali do Mazote, a Zate e o Zate aqui. Nossa, muito forte. Então, não tinha muita fruta. É a época do fumo, né? Também muitas estufas em Gramado. O pessoal não consegue imaginar nossa plantação de fumo. De fumo. Tanta fruta que a gente tinha, né? Nossa, era muito trabalho. O uva, marmelo, na região da purna. É, e uma região, assim, que não é plana. Então, não tem máquina, né? Até hoje. Muito sacrifício, né? Muito trabalho. É, muito trabalho. E aí, a tua família, praticamente, pegou todas essas fases. Pegou. Eu lembro bem do trigo, porque era muito bonito, né? E as pessoas se ajudavam, as famílias se ajudavam. As famílias iam, por exemplo, ah, hoje vamos colher o trigo lá da família Foz. Depois, a família Foz ajudava a colher o trigo da família Benedito. Então, no meio desses trigos aí, os namoros aconteciam. Sim, quando amassavam os trigos por lá, né? Mas, Denise, a Colônia falou muito sacrifício. Claro, teve um período com muito mais moradores. Agora está voltando. Voltando. Você chegou a acompanhar o êxodo rural, porque começou, né? Os jovens vieram para trabalhar em indústria, calçados, móveis, principalmente, né? Largaram, porque era muito sacrifício, era muito trabalho. E deixaram os pais, os avós na colônia, né? Você acompanhou isso. Eu acho que foi bem na minha época. Eu acho que o êxodo aconteceu bem na minha época ali, de adolescente. que eu me lembro que todo mundo vinha embora. Porque tinha que estudar e depois acabava trabalhando por aqui. Então, foi esse período. Arrumava um emprego aqui. Era mais tranquilo. Fim de semana, eu ia para a colônia. Ficava lá com a família. E isso aí também deixou com que o nosso interior ficou muito tempo, né? Realmente, praticamente, não digo que parou a produção agrícola, porque sempre teve, mesmo com produção bem menor, mas alguns tipos de cultura foram terminadas, que é o caso da fruta, trigo, essas coisas, porque era muito trabalho, né? Não tem mais trigo aqui. Então, praticamente, ficou a subsistência. A família ficava ali produzindo para viver, né? E aí, vamos entrar no café colonial, né? Tu comentou, tu já contou a história. Só para fazer uma pergunta. Quem nos acompanha sempre é o Darcy Micaels. E ele comentou, disse assim, o seu Pedro Fosfor lá, um dia, tu pergunta para ele, quando ele fez a primeira casinha do café, eu participei. Como é que é essa história? Porque parece que, porque hoje você tem uma estrutura muito boa, mas era no outro lado, na parte alta. Era lá em cima. Como é que foi a história, então? Era um projeto chamado Colha e Coma. O turista ia para lá, colhia o figo, colhia, e a gente tinha tipo um mini café, mas não era café, era comida. Então, era um galpão lindo, com uma vista bem bonita lá de cima, na parte alta da nossa propriedade. Que é no caso aqui, quando vai indo em direção à Linha Nova, em frente ao café colonial, no outro lado da estrada, no caso... Hoje já não tem mais o galpão, foi desmanchado. Mas o que que... Foi muito bonito, mas o que que naquela época era bem complicado, que não tinha asfalto, né? Sim. E o acesso até esse galpão era na estrada da roça. Então, tinham certos perigos, sabe? Para manobrar o transporte lá em cima, na frente do galpão. Então, na época, a gente não tinha condições de dar seguimento. Uma coisa assim que teria que ter algum tipo de avanço, algum tipo de investimento maior, para poder oferecer para o nosso turista um passeio seguro, né? Porque ele andava pelo meio da roça, colhia figo. Então, era uma coisa mais pontual, com pouca gente. Certo. E daqui a pouco, então, talvez seja por isso que o lucro, assim, de imediato não viria. Sim, sim, por causa de investimento. E daí, a partir dessa ideia, foi que surgiram outras, mas realmente foi a primeira... Foi a primeira. Foi a primeira. Um dia eu falei, eu vou convidar o senhor Pedro, fala para ele, para ele lembrar da... Sim. Então, você fez o comentário do porquê que surgiu, então, a ideia de transformar o café colonial. Era o Darcy, o Gilnei e o Benete. Isso aí, eles criaram um programa de... Exatamente. E eu tinha me esquecido do Gilnei. E, então, você aproveitou aquela ideia, aquela reunião das mulheres e começou, então, com a ideia de criar o café colonial. Que ano foi isso, mais ou menos, Denise? Como é que foi por parte da Azulmira, de seu Pedro, de aceitar isso? É, o que aconteceu? Na verdade, tudo tem muita ligação com a prefeitura e com as oportunidades que a prefeitura e Mater, né, nos deram ao longo desses anos. Porque começou como degustação de produtos coloniais. O roteiro de raízes coloniais, ele tinha pontos que, por si, pela história, tinha moinho, tinha museu, tinha ervateira, mas não tinha um ponto para parar para comer. E como foi a mãe que pensou no... Falta alguma coisa para comer. Vamos fazer lá em casa? Mas a gente não tinha nada. A gente começou pequenininho e ficou... Permaneceu assim só com degustação por, eu acho que, uns 18 anos. Então, o turista, ele só degustava. Não era almoço, não era café colonial, mas, ao mesmo tempo, o turista dizia, nossa, mas eu vou sair daqui, eu vou almoçar ainda. Então, ficava uma coisa intermediária. E, quando eu fui para lá, eu me incomodava muito com isso, porque a gente servia o café colonial na festa da colônia. Daí, terminava a festa da colônia, as mesas, tudo era guardado lá no porão do café, que não era café. Ah, você levava para lá. Era só uma... Não tinha nome. Certo. Não tinha nome. Ah, vamos parar lá na Dona Azulmira para tomar, para fazer uma degustação. Isso me incomodava. As pessoas me perguntavam onde é que tu está agora, que tu não está mais na prefeitura. Daí, eu não... Ah, estou lá com a mãe. Então, não tinha um nome, uma marca, uma... É, uma identificação. É, então, se criou isso e, nos primeiros dias, foi complicado. Nossa, mulher, uma brigaceira, todo mundo gritando. Foi... Ai, eu saí... Faz uns sete anos. É, até achei que fazia mais. Sete, oito anos, eu acho. E aí, eu disse, vamos botar o café colonial, gente. Vamos botar, vamos puxar essas mesas, vamos botar louça, vamos... E aí, será? Mas não sei. Daí, tem os meus irmãos. A insegurança, claro. Um grita daqui, o outro grita, mas será? E não sei o quê. Nossa, e deu super certo, né? Que bacana. E deu certo. E a gente percebeu também que só nós, da família, já não dávamos mais conta de tudo. E daí, a gente, hoje, conta com outros colaboradores que vão, trabalham e acabou a gente também proporcionando emprego para outras pessoas. Gerando emprego, emprego e renda, né? E para as pessoas da própria família. Já tem sobrinhos trabalhando, né? Que bacana. E, Denise, falando assim, gramado como um todo, tá? Nosso programa é bem curto. A gente sempre, quando sai, diz, tem que fazer outro para continuar as coisas que a gente vai lembrando. Daí eu trago o Nenon. Claro, com certeza. Mas, assim, houve todas as transformações, como a gente falou, estradas precárias, pessoal que saiu. E aí, falou do café colonial. Isso já era, vamos dizer, quase o processo de retorno dos filhos e netos para a colônia. Porque, realmente, um trabalho... Aí, concordo contigo que o município foi muito importante, de incentivo, fazer melhorias de infraestrutura, água indústria, alguns roteiros de agroturismo, que começaram... O primeiro foi o Raízes e Gramado. Mas aí, como é que foi essa volta? Como é que tu... Porque, provavelmente, muita gente da tua... De parentes, de teus, amigos, que começaram a voltar. Como é que foi essa volta, assim? Ou, simplesmente, o pessoal só está construindo, morando com os pais, continuam trabalhando aqui? Eu acho que tem as duas situações. Tem os que acabam fazendo a casa lá, porque já tem um pedaço de terra, né? Sim, sim. Não tem que pagar aluguel, não tem que comprar. Não tem que pagar e tal, então, acabam indo morar lá. Mas tem também os que retornam para trabalhar, principalmente nas agroindústrias, no turismo rural. E, eu diria que menos na terra. Porque eu acho que vai chegar uma época que os mais jovens têm, assim, uma visão geral, né? Eu sei que tem famílias que trabalham com agroindústrias que ainda plantam. Mas é menos. Sim, mas hoje a gente vê que as agroindústrias e tal, então, está dando renda para as famílias. Nossa! O estabelecimento, como o caso de vocês, tem algumas pousadas, tem o próprio, na região ali, o Parque de Olivas. Mas tem vários empreendimentos, a área do próprio do vinho, né? Nossa! Que a gente está sentindo, assim, um crescimento do setor vinícola aqui também. No teu entendimento, assim, além da qualidade de vida, além do pessoal conseguir viver um pouco já ali da sua terra, vamos dizer assim, o que você vê para o futuro do nosso interior? Você é uma pessoa estudiosa, uma pessoa que inquieta, vamos dizer assim, no trabalho. Como é que você vê o nosso interior, assim, olhando para um futuro a médio prazo, coisas assim? Eu acho que a gente tem que pensar muito no assunto. Eu acho que o meio rural tem que ser colocado em pauta logo, porque tem toda uma questão ali, por exemplo, na Linha Bonita e na Linha Nova, que estão se formando muitos grandiosos negócios, sejam eles de pousadas, hotéis e tal. Então, de cuidar um pouquinho com a questão do esgoto, né? A gente se preocupa com isso até para daqui a pouco não estar descaracterizando o meio rural, né? Mas eu acho que é o caminho, porque eu vejo, assim, as minhas filhas ainda não. Então, acho que não é muito a área delas. Mas os meus sobrinhos eu já vejo pensando em possibilidades para trabalhar na terra ou de ficar por ali com turismo rural. É que as tecnologias também vão facilitando um pouco, tiram um pouco daquele sacrifício dos antepassados. Do pesado, porque hoje, se o pai sofre tanto com dor nas costas, foi de tanto... Porque eu lembro, às vezes, até me emociono dele vir carregando fecho de pasto pesado da roça. Então, era serviço muito pesado, que hoje em dia com a tecnologia já está bem melhor. Então, eu acho que tem os dois lados. Eu acho que sim, que a gurizada está querendo voltar para esse meio, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com os grandes investidores. Eu vou dar um exemplo. Ali perto da nossa propriedade teve um pessoal do... Acho que é Recife. Eles vieram para fazer turismo. Quiseram comprar um pedaço de terra ali. Compraram, fizeram pousada. E, hoje em dia, eles já estão alugando para alguém, virem cuidar. Então, não tem, assim, aquele olhar. A gente já não sabe. É um negócio. Eles não têm aquele carinho, aquele zelo, vamos dizer assim. E já é uma propriedade que já não tem mais nada plantado daí. Ela virou só um sítio, vamos dizer assim, uma pousada em si. E muito pouco ainda... Mas, porque nós temos a nossa paisagem interior, é fantástico. Preservar isso aí também, acho que o que você está falando é importante. E assim, Denise, você, na área de educação, trabalhou muito tempo. Você trabalhou, você fazia muito um trabalho na área do afro também. Então, como é que você vê essa questão também? Agora, mudando um pouco de assunto, mas entrando nessa área de educação, como é que você está vendo a nossa educação hoje em Gramado, essa questão hoje também de inclusão e tal? Como é que você vê isso? Ah, eu acho... Então, uma pessoa que é ativista com a área. Sou. Isso. Ah, eu acho que evoluiu muito, né? Hoje, ouve as pessoas tendo um pouco mais de... Pensam um pouco mais antes de falar certas coisas que, quando eu era criança, era costume, assim, né? Aquele preconceito horrível contra o negro e, agora, hoje em dia, já contra tantas... A questão do machismo também, que era muito forte, né? Isso mudou bastante, né? Acho que, graças a Deus, isso tem mudado bastante. Em relação às escolas, eu acho que nós somos excelência, né? Tem que se melhorar em algumas questões de aprendizado ainda, mas é que teve a pandemia que atrasou muito, né? E a vinda do Instituto Federal é uma coisa que deveria ser... Temos que comemorar muito. É verdade. Muito. Isso vai ser uma mudança radical, né? Na educação. Acho que a comunidade ainda não se deu conta da importância que é a vinda do Instituto Federal. Que a gente já lutava lá atrás. Tu chegou a trabalhar com a UAB, né? É, a gente... Sim. Sim, foi bem no início, né? E a gente chegou a fazer umas reforminhas lá, para que daí o reitor viesse, dar uma olhada, ver se... Então, ai, que bom, acho que foi agora... Maravilha. E, Denise, a gente sabe que Gramado hoje é uma terra que tem pessoas de todas as origens, né? Não só dentro do Brasil, como no exterior, né? A gente sempre diz que tem os nativos e os que escolheram o Gramado para viver. Existe uma boa harmonia entre todos. Muita gente que veio de outras regiões ajudou muito, ajuda muito, outros daqui. Como é que tu vê, assim, o Gramado como um todo, olhando aqui para frente, 5, 10 anos? Porque ele realmente é um município totalmente fora da curva. Se pensar uma cidade de 40 mil habitantes, 40 e poucos mil habitantes, é onde chegou. Como é que tu vê, assim, Gramado por aqui? E também, 5, 10 anos para frente, assim, o Gramado como um município como um todo? Eu acho que Gramado tem que procurar de novo a sua essência, para não perder... Assim como o meio rural pode se descaracterizar com a vinda de grandes empreendimentos, eu gostaria... Claro, tem a tecnologia, tem todos esses avanços, mas eu acho que tem que procurar de novo a sua essência. A sua essência não é só o meio rural, é o urbano também. Então, assim, coisas que existiam lá atrás que daqui a pouco podem ser reativadas, né? E na questão da... Nem vou citar exemplo porque daí eu já estou viajando, assim, em algumas coisas que eu acho que poderia voltar a ter. e quanto a gente ter várias pessoas de outros estados, eu acho que a gente tem que aprender com eles e eles aprenderem com a gente. Uma troca de experiências, né? Eu ontem mesmo fui fazer um exame, fui atendida por uma menina que eu acho que deve ser de... Não sei, Pernambuco, Maceió, alguma coisa assim. De uma simpatia extrema, sabe? Sempre sorrindo, uma forma meiga de atender as pessoas. E tem alguns lugares do Brasil que têm essa característica. Outra coisa seria a volta da educação para o turismo na sala de aula. Eu acho que... Eu sempre citava isso para o nosso turista, como vocês são diferentes, como vocês atendem bem. Daí eu dizia, é, que a gente tem na escola... Dentro da escola, isso aí. Dentro da escola, então... Não, isso aí, realmente. Inclusive, agora, até 10 maio, fazer um fórum estudantil de turismo para começar a levar o pessoal, pessoas mais experientes que Gramado, passar essa experiência para as crianças, para eles entenderem de como Gramado chega para aqui. Porque, muitas vezes, a pessoa não sabe... Ela acha que sempre foi assim, de que forma. Ah, sim. E a importância da questão de acolhimento, de segurança, essas coisas todas. O que é óbvio para mim, até para o pessoal que vem de fora, né? Claro, é geral. E as próprias crianças aqui cresceram no momento atual. Sempre foi assim, né? Sim. E, Denise, já estamos para a reta final, viu? Você já fez o comentário, mas eu sempre faço uma pergunta para o pessoal. O que você sente falta lá do seu passado, da sua infância, adolescência, que você gostaria que estivesse em Gramado, continuasse e não tem mais? Não digo falta, mas que você gostaria... Você falou antes, talvez, tem coisas que eu gostaria que tivesse, mas vamos dizer assim, o que que te traz uma... Gostaria que estivesse aqui ainda? Quando eu era criança, eu era muito sonhadora, assim. Eu sempre ficava pensando, assim, o que que eu podia fazer de diferente, porque eu era muito inquieta lá na Linha Bonita. Certo. E aí eu queria muito sair, sair para conhecer, para... Então, eu acho que a questão familiar, assim, eu acho que a questão familiar se perdeu um pouco daquelas coisas das reuniões mais... Aquelas reuniões das tias, das mães de tarde... É, a gente já pensou muito em fazer isso lá no café para a comunidade. Claro, sempre abrindo para o público externo também. que são aquelas festas de domingo, só que de uma forma mais... Mais familiar, mais de amigos, de vizinhos. A gente fez algumas edições lá no café, tipo assim, a festa junina. E foi muito legal, porque foi um tempo que as pessoas puderam se rever, que não seja naquelas festas de domingo, que às vezes são os filóseos. Eu acho que é os filóseos. E gostaria que você deixasse uma mensagem para os gramadenses, de uma forma geral, porque a gente sabe que vive num município diferenciado, numa cidade diferenciada. Então, que mensagem você deixaria para as pessoas, no sentido de olhar para a frente e talvez olhar para o passado, como foi construído, e olhar para a frente o que nós temos e o compromisso que nós temos, Denise? Eu acho que nós temos que ter um grande orgulho de morar aqui, seja desde que nasceu ou que tenha vindo agora há pouco tempo, porque é um diferencial. Às vezes, a gente sai em um passeio de férias e, quando vem chegando na cidade, parece que o ar é diferente, você caminhar pelo centro é diferente, o interior é um amor que a gente, se não tinha desde a infância, vai adquirindo com o passar dos anos. Então, que cada um, dentro da sua propriedade, dentro da sua família, possa estar contribuindo. Acho que, quando é Natal, é aquela coisa de entrar no clima de Natal. Sim, decorar, participar. Isso aí, a festa da colônia, prestigiar. Maravilha. Denise, queria te agradecer muito mesmo. Até, pena que hoje o tempo está curto aí também. Deixar um abraço para o seu Pedro e a Dona Azumira. Estão devendo uma visita aqui, mas nós vamos trazer eles aqui. Vamos trazer eles. Tem o teu sobrinho também, né? Tem, que ele já estava logo para vir. Esse que já é mais uma geração aí, né? Então, deixar um grande abraço para eles. Agradecer a RecPay e a Bode Lagueto, multipropriedades aí também, pelo apoio e dizer para todos que a gente fica muito feliz em estar, mais uma vez, conversando com a comunidade. Deixar um convite para que curtam, dentro do que tu disse, né? A própria festa, a Páscoa em Gramado, que é super importante, né? E, acima de tudo, né? A gente tem esse orgulho de ser gramadense, né, Denise? Um grande abraço a todos. Uma boa noite e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto